Pronto, a gente já tá online no YouTube. Pronto, acabou. Vou então, eu vou então botar o pessoal pra dentro, deixa eu admitir. Deixa o pessoal começar a entrar. O pessoal vai entrando, viu? Flávio, ao longo da, você sabe, estudante. É isso mesmo, é. É isso mesmo. Então, vamos começar. Pessoal, então, boa tarde a todos. É um prazer enorme, realmente, receber a Flávia, que foi aluna aqui, né, Flávia? Na Unicamp. Você vai falar um pouquinho, eu não vou dar isso pra mim. Vai falar um pouquinho. Mas você não imagina, Flávia, que você ainda é muito jovem, mas você vai passar por isso quando você vê, né, alunos que se transformaram em professores, né? Alunos excelentes, excepcionais, que se transformaram em colegas, em professores. Isso é uma, olha, é uma alegria que não tem tamanho. De forma que, além de você tratar de um tema extremamente importante, as microalgas, que acho que ninguém duvida que isso vai ser um futuro, sem dúvida nenhuma, pela capacidade fotossintética que elas têm individualmente e tal, mas há um desafio científico ainda grande pra gente colocar, e a gente precisa realmente de cair em cima desse desafio, como você está fazendo. Flávia, dito isso, manda bala. Começa, por favor, se apresentando, porque as pessoas vejam como é que as Flávias, né, são, aparecem nesse mundo. Manda bala. Tá, joia. Gonçalo, muitíssimo obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação participar dos eventos que você organiza. e, como você falou, né, eu fui sua aluna e também pra mim é uma satisfação também hoje poder colaborar como colegas, né, como professores da mesma área de pesquisa. Então, pra mim também é uma alegria que você tenha lembrado o meu nome, né, pra chamar pra esse seminário. Fico muito feliz. E vou contar um pouquinho hoje, então, sobre o que a gente faz, sobre o nosso grupo de pesquisa. Então, a gente gosta bastante da área de biotecnologia de microalgas, biologia de sistemas de microalgas. Então, vou contar um pouquinho pra vocês como é que eu cheguei nessa vida, como é que eu acabei fazendo pesquisa nessa área também. Bom, vou primeiro agradecer, né, as instituições que me permitem fazer a minha pesquisa, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que me acolheu aqui recentemente, o Instituto de Química, foi onde eu comecei minha tarefa de professora universitária. E também agradeço as agências de fomento, né, principalmente a FAPESP, que nos ajuda fortemente a conseguir fazer pesquisa no Brasil. Então, vou contar um pouquinho pra vocês como que acontece a minha trajetória. Eu venho de uma área de formação de bioquímica, então, comecei minha vida como técnico, né, estudante técnica lá no Unicamp, trabalhando numa parte de química de proteínas, lá no Departamento de Bioquímica, no Instituto de Biologia da Unicamp. Então, essa parte de pesquisa sempre me apaixonou como uma das primeiras coisas que eu fiz como profissional técnica, e daí não saí mais, né, foi a paixão, a primeira vista, e não importava o que viesse na frente, eu queria ser pesquisadora. Mesmo passando tempos difíceis, os estudantes devem saber muito bem a nossa vida com bolsas curtas, com valores curtos, sem saber se vai ter bolsa, sem saber se vai ter um futuro certo. Então, infelizmente, no Brasil, essa vida de pesquisadora não é muito valorizada, né, então, a gente tem que lutar para seguir a nossa paixão pela ciência. Então, eu trabalhei com vários tipos de modelos biológicos, trabalhei com bactérias, com ratinhos, com câncer, com várias coisas, então, a minha expertise tecnológica também é bem vasta, toda a parte básica de bioquímica, biologia molecular, fiz mestrado também na Unicamp na área de biologia funcional molecular, e depois passei a me apaixonar mais pela área de proteínas e química de proteínas, e aí entrei mais a fundo depois na área de biologia de sistemas. Então, acabei expandindo a minha grade de conhecimento, indo da bioquímica até o que a gente chama hoje em dia de biologia de sistemas, né, que usa mais plataformas computacionais, análise de dados em larga escala, várias atividades de espectrometria de massas, e aí por aí vai. Então, acabei expandindo ao longo do tempo a minha trajetória, que ficou bem diversificada, na verdade, tenho que trabalhar com plantas também, e hoje em dia a gente está entrando até na área de nanotecnologia, então, acho que eu não paro, acho que eu gosto mesmo dessa mistureba de coisas, assim, eu gosto de estar vendo coisas novas, coisas que eu não sei, então, eu acho que talvez isso seja um pouco característica minha mesmo, o que me ajudou, né, em vários concursos, atividades que eu fui fazendo, as pessoas gostavam, na verdade, desse perfil. Então, foi assim que eu cheguei até as pesquisas, e depois que eu passei por um doutorado na Alemanha, fiz doutorado no Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular de Plantas, e aí foi onde eu defini mesmo a minha paixão pela área de planta, no caso, escolhi microalgas, porque acho um modelo excepcionalmente bom para pesquisa e para desenvolvimento, então, dentre os organismos que eu trabalhei, eu acho que, independente de não ser muito valorizado ainda, né, não ser muito citado os trabalhos de microalga, eu insisto que a minha vida deve ser dedicada a estudar esses organismos usando as mais diversas ferramentas, porque eu acredito que vai ser importante para o nosso futuro como planeta. Então, a minha pesquisa, como eu falei para vocês, a minha trajetória foi bem diversa também, então, eu trabalhei na Unicamp, fiz mestrado pela Unicamp, mas no Centro Aptacitos, no meio de uma fazenda, com o professor Marques Machado, e depois fui para fora do Brasil, no Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular de Plantas, onde trabalhei com Biologia de Sistemas, na primeira escola de Biologia de Sistemas da Alemanha, e aí depois eu fui para a Universidade de Los Andes, na Colômbia, trabalhar com Engenharia Química, na parte de Bioprocessos e Biotecnologia, trabalhei lá um ano como pesquisadora, e depois fui convidada a participar de um processo de seleção no LNBio, no Laboratório Nacional de Biosciência, para trabalhar na área de câncer, mas era no grupo de proteômica do LNBio, o que foi muito bom para mim também, já era profissional formada, mas para mim foi muito gratificante também trabalhar nessa área, porque você vê rapidamente o impacto da sua pesquisa também na área de saúde, então é diferente de trabalhar na área de microaulas, a gente tem muito mais visibilidade na área de estudos em saúde, mas para mim foi bom também para eu ter esse reconhecimento nessa área também. E depois, então, eu passei no concurso de professora no Instituto de Química, da USP, em São Paulo, onde eu trabalhei de 2015 a 2020, tinha um laboratório lá também, trabalhava já com bastante gente lá, mas por questões familiares, eu tive uma bebê em 2018, então, para aquelas pesquisadoras que acham que não dá para fazer pesquisa sendo mãe, dá sim, vamos lá. E aí a gente consegue, aos pouquinhos, ir recuperando a nossa trajetória, claro que tem um impacto, a maternidade, estou falando isso, Gonçalo, porque realmente é importante para muitas pesquisadoras, hoje em dia percebo isso, e para os estudantes também que têm filhos, então, não desistam dos seus sonhos, chegam adiante uma hora melhor, e a gente vai conseguir cada vez mais apoio para as mulheres fazerem pesquisa, não desistam. E aí depois, então, fui para o Instituto de Química e de lá pedi transferência, e o SEM, nosso Centro de Energia Nuclear na Agricultura, me acolheu de braços abertos, fizemos um novo laboratório aqui, e agora estou recomeçando, desde dezembro do ano passado, uma nova equipe aqui em Piracicaba. Então, essa é a trajetória da minha vida acadêmica. Sensacional, Cláudia. E é isso mesmo, sabe? O que está no livro, a gente não precisa nem de falar, mas é isso que a gente precisa de mostrar, de comentar. Perfeito, é isso mesmo. E a mulher tem, sem dúvida nenhuma, uma desvantagem maior, por causa dessa estrutura, que a gente não era para ser assim, não precisa de ser assim. Mas, na minha visão, Flávia, na verdade, os primeiros cientistas foram mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, essas desvantagens, é para que os homens possam se igualar às mulheres. Pode ter certeza disso. É, a gente tem que trabalhar para que as dificuldades não sejam assim, que a visão institucional seja realmente de dar apoio às mulheres, porque já se sabe, já tem papers, estatística, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer quando você decide ser mãe cientista. Mas existem N estratégias, nós vemos principalmente em outros países, principalmente em Europa, que já existem estratégias definitivas que fazem que não exista um impacto tão grande na carreira da pesquisadora sendo mãe. O Brasil também já fez isso, tem lugares que fazem isso já, então a gente tem que incorporar isso nas universidades, que é onde está a maior massa de pesquisadoras, talvez, mães do Brasil. Mas a gente vai seguir, a gente vai conseguir. Vamos em frente. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, então, a minha história de pesquisa. Eu adoro trabalhar com as microalgas. Então, para quem não conhece muito bem, as microalgas são organismos bem pequenos, comparado às macroalgas, que são aquelas que vocês veem na praia, sem aquelas que ficam flutuando lá, coladinhas nas pedras. As microalgas são aquelas que estão nadando lá no mar, que vão fazer o mar ficar verdinho, que vocês estão dentro lá. Então, existem vários tipos, várias espécies de microalgas. Aqui tem algumas para vocês observarem, para verem como que é. Então, tem algumas que se formam apenas algumas colônias, mas a maioria é unicelular e tem vida que se move. Elas têm flagelos e conseguem se mover para vários lugares tentando buscar onde elas têm mais comidinha para elas, onde elas encontram mais nutrientes. Mas uma das coisas que mais me impressiona nesses organismos é a capacidade que eu vejo neles de uma aplicação integrada para a biotecnologia sustentável. Então, a gente sabe que existem várias necessidades. Hoje em dia, são cada vez mais evidentes a necessidade de cuidar do meio ambiente, de fazer a biorremediação das nossas águas e resíduos. E a gente tem essa capacidade nas microalgas de ajudar tanto na biorremediação do ar, quanto das águas, porque elas fazem fotossíntese e você pode cultivar essas células em resíduos, por exemplo, e elas podem capturar boa parte do fosfato e nitrogênio desses materiais, reduzindo o cargo orgânico. E, ao mesmo tempo, a biomassa delas é muito rica. Então, aqui tem um exemplo de como é que a gente pode cultivar essas células. E a gente tem uma riqueza muito grande de possibilidades de aplicações biotecnológicas pelo fato de que a biomassa obtida das microalgas tem uma quantidade de proteínas, lipídios, carboidratos e pigmentos que podem ser modulados e podem ser utilizados para diversas aplicações diferentes na indústria, na nossa sociedade. Então, a gente tem um retorno favorável onde a gente pode produzir, por exemplo, aqui biodiesel, a gente pode produzir bioestimulantes para as plantas, alimentos e outros diversos bioprodutos que hoje em dia são de necessidade eminente, tanto para a alimentação, saúde das pessoas, quanto para a área de bioenergia e bioprodutos. Então, são organismos que eu acredito que com o tempo a gente vai encontrar e vai desenvolver as formas tanto de aplicação industrial delas, quanto a gente vai conhecer muito mais das capacidades genéticas desses organismos e metabólicas para a gente gerar os produtos que a gente ainda nem sabe nem conhece hoje em dia. Então, pensando numa biotecnologia integrada dessas algas, uma das coisas que mais se tem falado é que a gente pode usar tanto o CO2 de indústria diretamente quanto a captura natural delas que elas utilizam o CO2 da atmosfera usando a fotossíntese que elas fazem para você poder gerar produtos. Mas isso vai depender da gente melhorar sistemas de cultivo e melhorar as próprias cepas das microalgas, fazer a engenharia genética, conhecer melhor a bioquímica e a fisiologia molecular delas para a gente fazer um melhoramento dos cultivos em larga escala. Porque por isso vai ser importante para a gente optimizar também condições de extração de produtos e processamento. Então, existe uma necessidade eminente de vários passos de melhoramento das tecnologias para o uso dessas microalgas. Porque no final a gente tem aplicações diversas. Então, é um universo que se abre para melhoramento de produção de biocombustíveis, de alimentação, de produtos para a saúde, de produtos cosméticos e de próprios processos para a biorremediação. Então, é uma nova área que se abre, quem trabalha com isso sabe que o universo está só se abrindo nessa parte para o desenvolvimento de aplicações em microalgas. Então, ainda nós temos limitações devido a altos custos de produção da biomassa de microalga e rendimento, porque elas crescem ainda em densidades baixas. Isso significa que a quantidade de biomassa que eu obtenho de microalgas por volume de água ou de cultivo que eu tenho ainda é pequena. A gente não consegue ainda chegar aos níveis de levedura, mas a gente também não pode ser desonesto com o avanço das microalgas, porque as leveduras já praticamente são mais de 2 mil anos de melhoramento das leveduras. E a gente está falando das algas que praticamente desde o começo do século, está explorando, uma coisa assim. Então, a gente vai chegar lá, vai dominar muito melhor as técnicas, mas a gente precisa de investimento e dedicação, assim como a gente fez com as leveduras, por exemplo. Então, aqui a gente vê escalas de laboratório de cultivo dessas algas, escalas de piloto, e hoje em dia já temos escalas industriais. E existem empresas que já produzem, em larga escala, quantidades massivas de biomassa de microalga. Então, aqui só para dar um exemplo, várias empresas já investiram nisso, na ExxonMobil, sintético genomes, pessoal da Aldenol nos Estados Unidos, muitas empresas na Alemanha, Portugal está sendo agora um hub internacional de trabalhos com microalgas para a Europa. Então, assim, existem vários trabalhos sendo feitos para conseguir entender, melhorar os trabalhos em larga escala e em escalas industriais da aplicação de microalgas. Então, muitos dos trabalhos estão focados em desenvolvimento de corantes naturais, a nossa indústria de corantes, principalmente para uso em tecidos, tem que mudar, a gente vai ter que desenvolver corantes naturais em muito maiores quantidades. Proteínas, tanto para uso em rações animais, a gente está bastante dependente ainda de soja, por exemplo, mas as próprias microalgas podem ser uma fonte importante de proteína. Então, tem muita gente produzindo produtos para a indústria de cuidados pessoais, nisso entra toda a parte cosmética, tratamento, melhoramento de alimentos, misturas de alimentos fortificados e assim por diante e tratamento de solos para redução e de plantas para redução de uso de fertilizantes clássicos, tradicionais. Então, existem várias aplicações hoje em dia que estão se fazendo e eu acredito muito que é uma questão de tempo para a gente ter isso expandido mundialmente. Então, a ideia nossa na nossa equipe é também tentar entender como melhorar essas células, como trabalhar com as microalgas para um dia a gente ir para escalas industriais no Brasil, conseguir parceiros também comerciais que queiram trabalhar nisso para utilizar as microalgas em diversas aplicações. Então, o uso da biologia molecular, da biologia de sistema, toda essa parte de sequenciamento, estudos de redes, estudos de metabolismo, a gente quer entender melhor as células para potencializar nossa capacidade de frascos de laboratório para fazendas, né? A gente quer que o Brasil tenha empresas de fazendas de microalgas. Esse seria um esse é um sonho que eu tenho assim para fomentar, mas eu gostaria muito de ver outras empresas também tendo esse mesmo sonho. E por que que a gente usa microalgas ou pensem no uso de microalgas para aplicações em bioenergia? Se a gente pensar na capacidade desses organismos em produzir óleos, né? Que sejam passíveis de serem transformados em biocombustíveis, é impressionante a quantidade de óleo que elas produzem. Então a gente está falando aqui de uma referência para vocês de uma alga que não está produzindo muito, ela está produzindo por exemplo 54 toneladas de óleo por hectare por ano. Já o óleo de palma que é um bom óleo para fazer biocombustíveis, ele vai produzir mais ou menos 3,62. Então em quantidade, em termos de produtividade, as microalgas produzem mais óleo por área que a gente tem. Então a área é uma coisa complicada hoje em dia, a gente sabe já e está bastante claro na nossa mente, da maioria das pessoas, que a área, quanto mais a área preservada mundialmente, a área nativa de plantas preservada, melhor será a nossa vida. Então quanto melhor a gente investir a tecnologia para usar a menor área possível de manter a terra nativa como está, é melhor. então também é um fator que favorece você pensar em uso de microalgas e diversos tipos de microalgas, espécies diferentes vão produzir conteúdos de lipídios diferentes. Então aqui eu mostro para vocês também que existem vários conteúdos, elas podem ter aproximadamente até 75% do conteúdo celular delas acumulado em lipídios. Ou seja, existe uma margem grande para melhoria até das capacidades biológicas dessas células em produzir lipídios. E esses lipídios, o interessante deles é que você pode produzir biodiesel. Então ela produz esses óleos neutros, a gente chama lipídios neutros, que são os triglicerídeos. Esses triglicerídeos você faz uma reação e você consegue transformá-los em metilésteres que são utilizáveis para fazer biocombustíveis. Então existe um apelo, mas devido ainda ao alto custo de produção disso comparado ao uso de petróleo, a gente ainda está perdendo essa briga. Mas é uma questão também de mudança de consciência e apoio financeiro e subsídio para esse tipo de pesquisa, para que a gente melhore as capacidades dessas células para melhorar a questão de custo, para a gente vencer um pouco ou equiparar um pouco essa briga que a gente tem com o uso de petróleo para a formação de biodiesel. Então, pensando já na parte científica, agora eu vou falar mais na parte da ciência que a gente desenvolve, a gente viu em estudos que a deprivação de nitrogênio, ou seja, se eu remover o nitrogênio do meio de cultura dessas células, elas vão começar a produzir muito mais lipídio. Então, se vocês olharem aqui no gráfico da esquerda, a gente tem essa linha amarelinha que indica a produção de lipídios. Então, ao longo do tempo, se você retira o nitrogênio, lá tem onde tem menos N aqui para a gente, é onde a gente tirou o nitrogênio dela. Ela começa a produzir muito mais lipídio. O problema é que ela também vai começar a parar de crescer e a quantidade de proteínas que ela produz diminui. Então, se vocês olharem na imagem aqui de baixo, é uma fluorescência, uma microscopia de fluorescência e cada bolinha vermelha dessa são os lipídios que são acumulados em corpos lipídicos dentro da célula. Isso não acontece quando ela está em condições normais de crescimento, onde tem bastante nitrogênio, que é esse gráfico ao lado, à direita, onde vocês não veem o acúmulo dessas bolinhas vermelhas que são cheias de lipídios na célula. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um desafio aqui, porque para a aplicação biotecnológica, eu quero que a célula cresça no seu maior potencial possível, porque mesmo que eu faça um processo de batelada alimentada ou um sistema contínuo, eu preciso que a célula esteja viável, que ela esteja bem, porque eu preciso reutilizar essa própria biomassa para continuar o crescimento, senão isso é um custo que é bastante alto para as empresas. Então, a sobreprodução, a superprodução de lipídios neutros nessas microalgas, infelizmente, está associado a uma limitação do crescimento. Então, no nosso grupo, a gente tenta combinar diferentes estratégias de pesquisa para fazer uma descoberta importante na área de ciência, mas também que a gente consiga trazer inovação. Então, hoje em dia, a gente está mesclando um pouco da parte de biologia de sistemas com nanotecnologia com pesquisa aplicada para tentar levar o mais rápido possível o conhecimento que a gente tenha para aplicações e empresas que tenham interesse, tanto na área de agricultura quanto na área de bioenergia. Então, a gente tem, pensando na biologia de sistemas, que é mais a parte pesada de ciência básica que a gente faz, a gente trabalha com diversas aplicações ômicas, com transcriptoma, com reguloma, eu chamo de reguloma porque ainda não sei como chamar, mas a gente analisa as regiões regulatórias do genoma das células e a gente analisa o proteoma e o metaboloma das células. Então, a gente tenta unificar isso e fazer estudos computacionais, ver se eu consigo pegar um laser aqui, a gente faz estudos computacionais para gerar informação mesmo, para fazer análises estatísticas, de anotação, de quantificação e estudos de redes, para a gente encontrar significado nessas informações ômicas e extrair informações suficientes para conseguir identificar alvos moleculares e novos mecanismos celulares para serem controlados. Então, a gente identifica essas subredes críticas para tentar juntar os dados ômicos e gerar modelos quantitativos e para poder fazer simulação dessas células. Então, a ideia é a gente tentar ter suficiente informação usando as ômicas para a gente poder trabalhar em cima disso e buscar quais são os gargalos metabólicos dessas células, quais são os gargalos regulatórios dessas células para eu produzir mais carboidratos, mais lipídios, mais proteínas, como é que eu controlo o crescimento dela? Então, a gente tem que entender de uma forma um pouco mais profunda como essas células regulam os seus processos para a gente conseguir controlá-los. Então, a ideia é que a gente consiga lá na frente, a gente está chegando mais próximo disso, fazer uma engenharia transcricional consciente, com base nas análises de biologia de sistemas que nós temos. Então, uma outra visão que a gente tem agora, e eu estou dando mais asas a essas áreas aqui no Sena que são mais aplicadas. Então, aqui eu estou encontrando um pouco mais de colegas que fazem atividades voltadas para a agricultura e voltadas para aplicações biotecnológicas, onde a gente está vendo espaço para usar bio-nanopartículas, então a gente está fazendo no nosso laboratório, nós estamos sintetizando bio-nanopartículas a partir de microalgas, e a gente está analisando efeito disso em plantas para a bioestimulação, para a gente tentar reduzir o uso de fertilizantes convencionais ou proteger as plantas de condições adversas, sem ter que usar outros tipos de elementos que podem ser tóxicos para a nossa natureza. Outra coisa que a gente está fazendo é gerando funcionalização de nanopartículas também para fazer um sistema de transfecção de células para silenciamento temporário de genes em microalgas para aplicação biotecnológica, eu vou mostrar um pouquinho desses resultados, e a gente está fazendo, está tentando fazer um escalamento de processos aqui a baixo custo, então a gente tem estudantes trabalhando na área de produtividade aqui para tentar usar fertilizantes e combinações de fertilizantes convencionais para o cultivo de microalga, que é uma coisa que praticamente não tem no Brasil, e tem bastante, vários pesquisadores trabalhando nisso no Rio Grande do Sul, pessoal no Nordeste, Recife, mas a gente precisa de mais estudos para baratear os custos de produção de microalgas, agora eu estou diversificando mais a parte aplicada e estou contente com isso, então aqui no Sena a gente está juntando uma parte de ciência básica que é bem forte a parte de ômicas e biologia de sistemas para focar mais na parte de fisiologia molecular, e tem uma parte da nossa pesquisa que eu estou chamando agora de pesquisa transferível, que é a parte de bio nanomateriais e bioprocessos, e a nossa parte aplicada que está focando na agricultura, na biologia sintética e na geração de bioprodutos. Então, a gente na parte de ômicas, a gente começou então com a parte de proteômica e metabolômica, isso já vem sendo feito desde lá do Instituto de Química, uma boa parte do que eu vou mostrar hoje foi feita no nosso grupo de pesquisa enquanto estávamos no Instituto de Química em São Paulo, que é a parte de estudos em séries temporais da CEL, então a gente cultivava as células em condições fototróficas e analisava em séries temporais o que a privação de nitrogênio está fazendo com essas células e aí a Laís foi uma excelente, a minha primeira estudante de doutorado, excelente também do programa de bioenergia, ela fez estudos muito detalhados de suplementação e privação de nitrogênio, então várias séries temporais e nós identificamos então que as células obviamente respondiam como esperado, produzindo uma quantidade grande de lipídios, então aqui a gente viu que em quatro horas as células já começavam a produzir lipídios e em setenta e duas horas já tinham praticamente metade do seu conteúdo celular acumulado em lipídios neutros em privação de nitrogênio e aí a Laís fez uma análise computacional desses dados proteômicos e a gente identificou proteínas diferencialmente expressas, usamos para essa análise proteômica espectrometria do tipo Shotgun e a Laís e a Giovana tentaram desvendar algumas coisas que estavam acontecendo e a Laís ainda fez proteômica nuclear dessas células estabelecendo métodos aqui de isolamento de núcleo, olha lá, quem nunca viu o núcleo de célula no tubinho, olha lá, isso aqui é o núcleo, tem um pouquinho de amido, mas tem os núcleos celulares das microalgas. A Laís ainda foi mais adiante, ela estudou a parte de metabolômica dessas células em colaboração com a colega nossa Camila Caldana do Instituto Max Planck, então a Laís foi para lá, ela ficou um tempo lá na Alemanha para fazer essa parte do trabalho, então ela fez a análise também de deprivação de nitrogênio e a gente viu a variação de vários aminoácidos principalmente que mostraram para a gente que tinha importância a alteração da síntese de aminoácidos nesse processo de síntese lipídica, então ela identificou e fez análise de clusters, fez análise de todas as classes de lipídios, encontrou mais de 200 classes de lipídios nessa análise lipidômica que ela fez, então além da proteômica da metabolômica clássica, ela também foi atrás da lipidômica, a gente confirmou a formação de muitas classes novas de triacilgliceróis e sobreacumulando, e a gente percebeu então que existe uma translocação dos lipídios de membranado de plastídeos, são remobilizados para a formação de triacilgliceróis, então isso é uma evidência que a gente já tinha mais ou menos visto na literatura, nós confirmamos isso, então essa análise por séria temporal foi unificada com os estudos de proteômica, então nós tínhamos na nossa equipe cientistas da computação como o Alexandre, Rodrigo e o Pedro que trabalharam com a gente, então eu recrutei alguns cientistas da computação para trabalhar conosco e iniciamos esses trabalhos de análises integrativas realmente de dados ômicos e usando alguns tipos de análises de agrupamento não linear, que é uma das coisas que é mais importante talvez nesse estudo de multiômicas, e a gente identificou grupos de metabólicos e proteínas que tinham correlação entre si, em termos de quais eram significativamente alterados em conjunto, mas a gente tinha que levar em consideração a questão do tempo, porque a proteômica de uma célula responde em tempos diferentes da metabolômica, então os metabólitos mudam de concentração dentro de uma célula muito rapidamente em resposta a uma alteração ambiental. já a resposta a nível proteico, a abundância das proteínas de uma célula mudam em um tempo diferente, é mais lento, então você não pode num estudo de séries temporais comparar diretamente o nível de proteína e o nível de metabólitos no mesmo ponto do tempo, porque você não está olhando os eventos no tempo em que eles ocorrem, na dinâmica que eles ocorrem, então isso é um grande desafio, o time frame em que as respostas moléculares nas células ocorrem, então foi um trabalho bastante interessante que o Alexandre fez, a gente estudou mais a fundo isso e ele melhorou uma ferramenta para fazer essa parte usando aprendizado de máquina para a gente conseguir fazer as análises e geramos vários estudos de redes biológicas também e confirmamos que a grande maioria dos lipídios que têm maior impacto são os tiaxilgliceróides, mas isso já era óbvio para nós, mas identificamos de novo, martelando de novo na nossa frente a questão dos aminoácidos e das vias de síntese e catabolismo de aminoácidos como sendo importantes nessa regulação. Então a Laís entrou a fundo mais nessa parte e a gente observou que a alteração de alguns aminoácidos como ornitina e arginina eram os que sempre alteravam, mas os outros aminoácidos diminuíam de concentração como era esperado, porque as células estavam diminuindo a quantidade de proteínas totais que estavam produzindo. Então a gente começou a olhar o que estava acontecendo e a gente começou a observar que todos os indicadores da análise integrativa giravam em torno desses processos aqui que envolveriam uma arginase, né? A gente tem nas células, se vocês se lembram, né? Arginina tem um momento em que ela é transformada em ornitina. E esse momento, essas vias ao redor desse processo, né? Dessa reação enzimática que na verdade não está anotada no genoma de clamidomonas são importantes. Então a gente começou a se questionar nossa, mas alguma coisa está bloqueando a função da arginase e está acumulando a arginina. O que será que está acontecendo? E quando a gente foi a fundo, né? Eu tentei usar, tentei ignorar um pouco a lógica, né? Porque a gente viu que no genoma não existia a indicação de anotação para uma arginase em clamidomonas, mas todas as evidências ômicas indicam que a função existe, né? Então a gente ficou um tempo se questionando se nós estávamos errados ou não. E aí a gente tentou, eu falei, não, vamos tentar ir a fundo nisso e ver o que está acontecendo. E aí usando alguns inibidores de arginase, eu fui para a Alemanha porque eu estava com muita pressa de ver esses resultados. Fui lá no grupo da Camila de novo, passei duas semanas lá fazendo experimento dia e noite para tentar ver se a gente estava no caminho certo ou não se tinha alguma coisa para descobrir. E aí a gente, eu usei alguns inibidores de arginase e as células responderam bem, elas não morreram, então estava tudo bem, eu não estava matando as células por toxicidade de quantidade de inibidores, elementos externos, mas aí a gente começou a ver que realmente poderia ter alguma coisa aqui nessa via de arginase controlando o que a gente imagina que está controlando a síntese lipídica. Então o que a gente vê é que se realmente existe alguma coisa aqui que parece ser o marginase, pode ser uma outra enzima, a gente não sabe, a gente está investigando ainda, mas provavelmente existe a produção desse óxido nítrico, isso aqui, a gente está girando ao redor de uma via que também não é bem conhecida em plantas, isso aqui é um, não vou dizer que é uma incógnita, mas é uma coisa que as pessoas veem a função mesmo em plantas, mas não sabem o que está acontecendo, a gente tem um buraco de conhecimento aqui nessas vias ainda metabólicas. Então, usando esses inibidores de arginase, que no genoma diz que não tem, a gente viu que as células estão produzindo mais lipídios, então se vocês olharem aqui na imagem ao lado, a gente tem os experimentos controle que eu fiz, e aqui onde eu coloquei as células em contato com esses inibidores específicos de arginase, eles são específicos mesmo que em humanos o pessoal usa até para tratamento do câncer, porque inibir a arginase controla crescimento. Então, usando esses inibidores, tanto a valina como a norvalina, que são específicos, a gente viu as células começando a produzir lipídios de novo. Então, mesmo que a gente não exista no genoma, essa arginase, alguma coisa, alguma proteína tem essa função e está regulando a produção de lipídios. Então, a gente está entrando agora num buraco negro que a gente não sabe muito bem onde vai dar, mas a gente está agora, eu tenho outros estudantes até do programa de bioenergia que estão estudando essa parte de óxido nítrico, produção de uréia, a gente está indo aqui ao redor dessas vias metabólicas para tentar eliminar as possibilidades aqui metabólicas. Então, o Ivan, que é outro estudante do bioenergia, colega de vocês aí, ele está fazendo um trabalho excepcional aqui com a gente também, ele é da área de bioprocesso e agora está se aventurando na parte de biologia molecular e ele está desenvolvendo nanopartículas de ouro, onde ele está colocando um suite de DNA sense e anti sense para a gente fazer silenciamento gênico transiente em microalgas. E o Ivan está sendo muito bem sucedido, ele já fez testes de transfecção das células, então a gente vê essas coisinhas vermelhas que vocês veem aqui, são suites de DNA que tem sense e anti sense que foram incorporados nas células. Então o Ivan criou uma metodologia nova para transfectar essas células e para colocar e liberar esse anti sense que a gente quer usar para silenciamento. Então os primeiros testes que o Ivan fez, isso aqui é um sisteminha que a gente fez para um controle que a gente chama de optogenético, né, a gente está fazendo um pouco de optogenética para controle de silenciamento gênico em microalgas. Então o Ivan, os trabalhos preliminares dele, está fazendo alguns silenciamentos de alguns genes dessas vias de arginase, que a gente acha que é via de arginase, para investigar o fenótipo que vai acontecer. Então a gente já está conseguindo até agora fazer inibição de pelo menos quatro folds de inibição aqui dos transcritos. Então nessa história toda de controle e de produção de lipídios, a gente está chegando cada vez mais perto de encontrar exatamente qual é o gene que regula essa síntese de lipídios sem prejudicar o crescimento celular. Então isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando já cinco, mais de cinco anos para tentar chegar mais perto do ponto de regulação, porque infelizmente até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Eu seria mais feliz se alguém já tivesse feito isso antes, mas a gente ainda precisa de mais estudos para conseguir controlar a síntese de lipídios sem que a célula morra. Então a gente está chegando cada vez mais próximo disso. Então para chegar um pouco mais próximo de entender um pouco desses reguladores, outra estudante minha, a Larissa, trabalhou bastante com a parte de proteoma nuclear, então ela trabalhou com estresse salino, que também é uma outra condição que leva as células a aumentar a produção de lipídios, então ela fez estudos de proteoma trabalhando também para identificar principalmente o nosso interesse fatores de transcrição que estejam no núcleo naquele exato momento do controle regulatório das células e ela trabalhou junto com o Fábio e eles criaram, o Fábio criou uma estratégia para a gente identificar possíveis alvos desses fatores de transcrição, então a gente unificou o estudo de proteoma nuclear com a identificação de possíveis regiões promotoras alvo desses fatores de transcrição e a gente identificou então genes que estariam sendo possíveis alvos desses fatores de transcrição porque infelizmente hoje em dia a gente ainda não tem um método que eu possa utilizar para capturar fatores de transcrição de forma natural, digamos assim, em vivo, quais fatores de transcrição estão ligados a um específico promotor, né? Infelizmente nós não temos um método assim, a gente tem métodos in vitro que você pode colocar fatores de transcrição purificados ou sobreexpressos em laboratório em contato com promotores, né? Que é o chip, né? Chromating Immunoprecipitation mas não existe por exemplo eu partindo de um promotor conseguir extrair ele lá de dentro da célula eu quero saber esse complexo infelizmente a gente ainda não tem um método que faz exatamente isso mas o Fábio foi muito feliz nessa estratégia computacional dele fez isso durante a pandemia então vários estudantes acabaram se especializando mais na parte de bioinformática durante a pandemia e saíram trabalhos bastante interessantes e ele identificou então que existem vários dos alvos moleculares que são realmente responsivos à privação de nitrogênio ou estressalino que eram alvos desses possíveis fatores de transcrição que eles encontraram no núcleo então várias das proteínas que já são conhecidas como responsivas ele identificou essa parceria esses parceiros moleculares então foi muito importante porque provavelmente a gente está muito próximo de identificar quais fatores de transcrição estão controlando as perdas de fotossíntese de capacidade fotossintética das células durante as condições de estresse mesma coisa a gente está identificando que existe uma certa proteção do processo de estresse oxidativo nessas células e de novo aparecendo os processos relacionados a síntese degradação de aminoácidos como importantes no controle de regulação então tudo isso gerou uma quantidade de dados grandes também e a gente começou a explorar muito mais os dados de transcriptômica e com a ajuda do professor Diego também é professor de bioinformática lá do Sena e o Rodrigo cientista da computação engenheiro da computação na verdade o Rodrigo não sabia nada de biologia viu gente em dois anos esse menino voou então assim eu falo não é porque a pessoa está em área diferente depende a paixão que ela tem pela área o Rodrigo era muito apaixonado também pelo nosso tema de pesquisa e motivado pelo Diego eles fizeram essa plataforma que a gente chama FicoMine onde a gente colocou vários dados ômicos diferentes de dados genômicos de transcriptoma de proteômica estamos trabalhando para colocar de metabolômica e dados fisiológicos para as pessoas poderem quem trabalha com microalgo fazer mineração de dados de uma forma mais fácil então não precisa ser especialista em computação tudo isso daqui está na internet então as pessoas podem consultar listas de genes e podem consultar de forma fácil as variações de expressão entre vários trabalhos já publicados então vários pesquisadores já trabalharam com microalgas e vocês podem consultar os dados de transcriptoma por exemplo aqui para ver olha a minha célula respondeu assim será que é do fulano do ciclano nos trabalhos deles fizeram igual então você pode começar a minerar os dados o Diego e o Rodrigo também desenvolveram com a gente uma outra plataforma de análises integrativas de dados ônibus que a gente chama Galaxy então a gente chama Galaxy Labs que o Labs é o códigozinho do nosso laboratório e Galaxy é a plataforma Galaxy mesmo internacional onde você pode colocar ferramentas e a gente fez isso aqui online então de novo com ajuda e apoio do Instituto de Química a gente criou uma plataforma computacional lá no Instituto de Química onde a gente tem servidores potentes que ajudam as pessoas a analisarem dados de proteômica então a pessoa que tem dados de proteômica não precisa ter um computador muito postante ela pode usar os dados para lá e fazer identificação de proteínas por exemplo e fazer outras análises por exemplo de transcriptoma usando a nossa plataforma Galaxy Labs então isso a gente fez também durante esse tempo e a gente se aventurou ainda mais na parte computacional o Rodrigo se aventurou nessa parte também que ele tinha interesse então para unificar a nossa expertise e seguir mais adiante na biologia de sistemas a gente começou a criar então modelos usando inteligência artificial numa colaboração com o professor Jaime Sischmann da Poli lá da USP que é especialista nisso aqui que a gente chama de sistemas multiagentes ele é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Brasil acho que do mundo também então ele trabalha com essa parte de sistemas inteligentes que funciona da seguinte forma é como se cada pequeno programinha computacional tem liberdade então sabe aqueles programas que o pessoal tem de personagens na computação cada personagem é autorregulante ele é independente cada personagem desses programas de computador ele é um software ele é um pequeno programa então imediatamente quando eu conversei com o Jaime eu falei assim isso é bioquímica pensando na inteligência artificial eu falei isso é bioquímica cada molécula é como se fosse um agente único ela vai fazer o que ela quer ela tem um destino próprio então a combinação de um transcrito uma proteína e um metabólico poderia dizer que é como se fosse um agente independente e a gente começou a trabalhar essa visão então se você imaginar esses sistemas desses softwares agentes eles têm uma certa autonomia então eles tomam uma decisão e tomam uma ação relacionada ao que acontece no meio ambiente então quando a gente pensou nisso o Rodrigo começou a elaborar um modelo para descrição das células de microalgas usando desses conceitos da inteligência artificial onde você trabalha a parte de percepção decisão e ação nos sistemas multiagentes e a gente trabalhou bastante a questão de energia pensando nos sistemas bioquímicos que são controlados fundamentalmente pela energia do sistema então a percepção de um sistema biológico entre ele definir o que ele vai produzir de lipídios ou se ele vai sobreviver se ele vai morrer ou se ele vai ficar estável é um conjunto de regras a gente está seguindo um conjunto de regras um conjunto de ações e isso tem a ver com a percepção do ambiente então a gente colocou isso no modelo e o Rodrigo no fim das contas gerou esse modelo a gente usou uma coisa começou usando uma coisa bastante simples que é o sistema NetLow que é usado internacionalmente para ensino de propriedades emergentes ou seja para estudos de sistemas e aqui a gente tem estado inicial o modelinho que ele fez e aí no modelo você consegue ver já nos primeiros estágios de privação de nitrogênio aqui a gente consegue averiguar o que está acontecendo na célula só colocando o sistema de regras então a gente estava querendo avaliar se o sistema de regras que a gente usou conseguia reportar o que a gente via experimentalmente então aparentemente sim o sistema de regras que a gente usou baseado nos dados ônibus consegue reproduzir no modelo o comportamento ou a tendência de comportamento metabólico das células isso foi muito legal e aí nos estágios mais avançados onde a célula já estaria produzindo bastante lipídios o Rodrigo até representou visualmente o que está acontecendo e a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo no sistema então foi muito bonito a gente ver a passagem da informação de biologia molecular da parte única sendo incorporado para o conhecimento de geração de modelos de inteligência artificial então pensando um pouco mais agora vou dar alguns exemplos das aplicações que nós estamos fazendo então baseado nesse conhecimento das microalgas então sabendo que a gente pode modular a composição da biomassa das microalgas a gente está usando esse conhecimento para gerar novas estratégias tecnológicas para conseguir trabalhar tanto em prol da agricultura sustentável quanto para tentar criar mais estratégias de fenotipagem de microalgas para a gente conseguir mais rapidamente obter as linhagens que a gente precisa para a aplicação da bioenergia então aqui a gente fez eu recebi aqui no meu grupo esse ano dois pós-doutores iranianos que estão trabalhando com a gente num projeto específico nessa área de nanomateriais nanopartículas a gente usando uma composição diferenciada das microalgas a gente está gerando bionanopartículas que são geradas a partir do extrato de microalgas carregam em si moléculas orgânicas e a gente testa isso tanto em sementinhas de milho quanto em plantinhas plântulas de milho e a gente viu que isso afetou positivamente a germinação então o tratamento de sementes com essas bionanopartículas teve a germinação acelerada e as plantas a gente analisando o efeito dessas bionanopartículas nas plântulas de milho nós vimos também que aumenta o teor de clorofila o índex de clorofila dessas plantas ou seja elas estão conseguindo capturar mais energia elas vão estar capturando mais CO2 provavelmente para crescerem mais rápido e aqui está a foto na RIDE com a Tarija a Tarija é estudante de capacitação técnica nossa que está trabalhando nesse projeto bastante laborioso esse projeto mas bastante feliz também e aqui a gente tem outros exemplos do efeito das bionanopartículas de microalgas aumentando melhorando a capacidade das plantas em reagir ao estresse então diminui a quantidade de antocianina um pouco nas plantinhas de milho então a gente está fazendo essa parte que é trabalhar na parte de agricultura aplicando biomassa de microalga e mais um outro trabalho com nanopartículas que nós estamos fazendo recentemente que é o uso de nanopartículas para melhorar o crescimento das microalgas então o Leandro que é um excelente estudante de gravação aqui da ISAUC junto com um doutorando lá do Instituto de Química doutorando do professor Coiti a Araque eles estão trabalhando juntos na parte de teste de nanopartículas no crescimento de microalgas e eles viram que o uso em algumas concentrações de nanopartículas melhoram o crescimento de microalgas mais do que a condição otimizada do controle então eles estão fazendo esse trabalho investigando se as nanopartículas estão dentro das células estão fora das células se potencializa estão tentando funcionalizar as nanopartículas com diversas moléculas diferentes então a gente está abrindo um novo leque de investigação nessa parte também e o Leandro passou a criar para atender a demanda desse projeto e porque ele é muito dedicado passou a tentar identificar e criar um sistema de fenotipagem mais high throughput para essas microalgas então a gente aproveitou que a gente tem uma colega aqui no Senna a professora Crícia que trabalha com análise de imagens multispectrais e a gente fez uns ensaios para fazer essas análises e aí a gente começou a ver que realmente o tratamento com as nanopartículas mudava a capacidade das células de produzir clorofila a viabilidade dessas células e aí o Leandro desenvolveu uma plataforma para a fenotipagem rápida por exemplo dessas microalgas usando essas análises de imagens multispectrais onde ele conseguiu identificar capacidade fotossintética desenvolvimento clorofila antocianina tudo de uma vez só o que vem ajudar porque não existe atualmente uma plataforma para fenotipagem rápida de microalgas por exemplo para aplicações biotecnológicas então de novo esse projeto é outro projeto que vem sendo muito feliz o Leandro já praticamente terminou esse projeto com resultados excepcionais integrando a parte de estudos de microalgas potencializando a capacidade de crescimento delas com o uso de nanomateriais então é isso que eu queria falar no tempo que eu tinha quase estourei até mas isso é alguma das coisas a gente tem mais coisas em andamento mas queria só dar uma pincelada no mais forte nosso que é a parte de biologia de sistemas que a gente veio desenvolvendo e nessas novas atividades que nós estamos fazendo que tem a ver com nanopartículas aplicações na agricultura e na parte de bioprocessos e mostrar um pouco o que os estudantes de bioenergia fizeram a Laís fez boa parte desse trabalho de biologia de sistemas o Ivan está fazendo uma boa parte da parte de nanopartícula de silenciamento gênico então assim queria mostrar para vocês que dá para fazer uma ciência forte vocês aprenderem bastante coisa sofisticada mas também com foco grande na aplicação se a gente conseguir o que a gente precisa e a gente vai conseguir eventualmente se não nós algum outro pesquisador o importante é que a ciência avance mas que a gente consiga melhorar a capacidade das microalgas de alguma forma para potencializar o uso delas a gente tem que ser mais competitivo com as outras tecnologias que já estão estabelecidas então tenho bastante gente para agradecer acho que nem todos os alunos estão aqui muita gente já passou pelo meu laboratório e fico feliz com isso vários já estão trabalhando em empresas então fico satisfeita que eles tenham conseguido o que desejam e tenho que agradecer bastante os meus colaboradores e apoiadores o pessoal tanto do Sena quanto do Instituto de Química o pessoal do Exalc e até da Unicamp professora Thelma da Unicamp sempre desde 2006 a Thelma me apoia essa tem fé então ela me apoia desde sempre e tenho já vários outros colegas importantes do Instituto de Química professor Coriti professor Lucas professor Paulo sempre dão suporte e apoio o pessoal que eu tenho conhecido mais recentemente do Sena o professor Laves a Cris Hudson que vem ajudando fortemente a gente conseguir esses resultados maravilhosos e vários outros colegas que eu agradeço bastante por terem dado a chance da gente trabalhar com eles e agradeço enormemente mais uma vez a FAPESP e também a USP que vem dando apoio financiando pesquisa também acho que é uma boa iniciativa da universidade para a gente poder aplicar em projetos mais arriscados que no meu caso são esses das 9 partidas então agradeço muito queria mostrar uma fotinho da nossa turma de agora do LABS tem vários que tem filhos então de novo a gente tem pós-docs que tem filhos doutoranos que tem filhos o Ivan tem filha Valéria também foi do BNG ela deu ciências mas estão lá se esforçando para conseguir fazer seus doutorados então agradeço a todos e fico à disposição para perguntas obrigada Flávia excelente excelente primeiro eu queria te dizer da alegria que eu estou de ver como você foi rápida como você foi rápida em tão pouco tempo quanta coisa você já fez quanta gente você já formou maravilhoso parabéns sobre as micro-aulas olha eu acho que nós trabalhamos aqui no laboratório tivemos acho que quatro alunos salvo engano em um programa com a Braskem sabe eu acho que isso deve ter sido Flávia foi antes de 2010 por aí sabe já tem bastante tempo enquanto você estava falando eu tentei buscar aqui sabe alguns registros para me lembrar até um pouco porque depois a gente parou primeira pergunta o comentário para você você está trabalhando com alguma alga que tenha potencial biotecnológico porque na época sabe essa foi uma opção que eu fiz a gente trabalhava com uma alga mais modelo né e uma alga que tinha um potencial chamava não sei o que lá oleoabunda acho que neoclótis não sei se você conhece você trabalha com ela não não trabalho com ela a gente a gente a gente a gente foi por um caminho assim bem 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 parecido né claro primeiro pegamos esse fenômeno né da da supressão do nitrogênio para o aumento para começar a mexer com o sistema tor eu realmente não queria ter parado sabe eu parei porque tem uma hora que você tem que dizer estava começando o etanótico na geração a Granville papapá e eu tinha que infelizmente parar mas não foi por falta de crença sabe e curiosamente Flávia ontem um amigo eu conversando com ele ele está com uma startup na Austrália foi para a Austrália porque não conseguiu financiamento no Brasil e eles tiveram uma ideia porque vamos lá do ponto de vista super simplista quer dizer alga produz óleo e ela produz óleo para boiar quando ela boia ela impede que a luz entre nas que estão de baixo a alga é um bicho egoísta então e aí eu me lembro que a foto do reator ela prega no vidro para retirar do vidro é insuportável até que chega uma hora mas esses caras tiveram uma ideia que eu não sei detalhes mas eu queria eventualmente conectar você com eles aliás tem dois grupos que eu acho que vale a pena essa conexão primeiro esse e o que é que eles estão fazendo o fotobiorreator deles ou o bioreator deles eles colocam no oceano sabe eles colocam no oceano então é como se fosse uma pesca né quando produz o suficiente eles retiram tem pessoal que usa bolsas né tipo umas bolsas eu não conheço detalhes eu não conheço quanto é produto eu não conheço nada mas eu acho que vale a pena essa conexão sabe porque pesquisa básica pesquisa aplicada tem que ter o cara que quer ganhar dinheiro não tem jeito tem que ter o cabra que está ali na fruta que só pensa em dinheiro é isso que eu quero é isso que eu quero porque aí o cara vai encontrar aquelas soluções malucas mas pensando em baixo custo por outro lado é como uma árvore precisa de raiz essa raiz que é enorme ninguém não vê né mas sem ela a árvore não vai então essa conexão é importante a segunda pessoa que eu acho que vale muito a pena você conversar é um professor da UNB o Marcelo Rodrigues que ele desenvolveu e ele fez empresa ele está com uma empresa ele tem um produto chamado Arbolina que são exatamente nanopartículas de carbono de baixíssimo custo e ele tem visto eu não sei se ele trabalha com algo sabe eu não consegui me lembrar e não consegui aqui buscando encontrar mas a gente vai testar isso para a produção de biogás Flávia essas são micropartículas de baixíssimo custo você é ótimo e porque eu vi que você colocou titânio e tal isso e aquilo barará e esse fenômeno realmente dessas ações via nanopartículas são extraordinários e eu acho que só agora que a gente está começando a compreender por exemplo isso aí essas as ômicas vou botar as ômicas de uma forma geral quando você coloca uma nanopartícula e vê um efeito e vai pela via das ômicas para entender uau adorei essa história aí da da ginás essa história de que você falou que não tem um gene é mais legal ainda porque você lembra não é como é nós a produção de nós em em planta qual é o gene ninguém é desconhecido exato e provavelmente é um gene de relacionamento ao metabrinitrato que faz outra coisa e acaba fazendo isso também Flávia eu acabando aqui eu não sei Marcos se quiser falar fique à vontade Marcos Oliveira queria falar alguma coisa aí acho que ele está perguntando aqui se tem alguma relacionada a biogás isso boa tarde boa tarde boa tarde tudo bem tudo bem então exatamente se você ver alguma linha de pesquisa e algum estudo voltado para microalgas para produção de biogás então tem sim Marcos tem um pessoal trabalhando na parte de biogás mas assim o que eu vi mais é o pessoal trabalhando com o uso das microalgas para uma certa limpeza do biogás então ela trabalha com uma uma etapa do processamento do biogás existem hoje em dia vários grupos que trabalham com a produção de hidrogênio a partir de microalgas porque existe uma forma de você forçar as células a produzirem hidrogênio tem bastante gente na Europa trabalhando nisso já faz alguns anos devem estar super bem já não sei exatamente quanto estão conseguindo mas é uma fonte de hidrogênio também as microalgas então e na produção de biogás como tal existem alguns grupos que fazem isso utilizando biomassa de microalga por exemplo produto de biorremediação porque você não pode usar para muitas outras coisas dependendo do resíduo que você está biorremediando então sobra aquela biomassa e aí você pode tentar obter biogás a partir daquela biomassa então tem algumas aplicações disso então depende um pouco do que é mais rentável acaba um pouco indo naquela direção que o professor Gonçalo falou o que realmente é mais rentável se comparado às estratégias clássicas então tem um pouco de problema ainda desafio econômico porque o cultivo de microalgas como tal ele ainda é caro até a gente aqui no nosso laboratório eu não mostrei foto nem nada mas eu estou com uns tanques lá que eu falei gente eu coloquei um estudante de graduação eu falei assim eu quero que você pense numa coisa barata que qualquer agricultor poderia ter no seu sítio lá para produzir algas então a gente bolou uns tanques umas coisas que a gente tem aqui agora no Sena e ele fez testes com fertilizantes extremamente baratos eu falei vai e pega o mais barato que você achar vamos ver o que acontece então existem várias coisas que a gente precisa fazer para tentar baixar custos aí sim dá para trabalhar melhor Flávia olha muito legal sensacional vou fazer essas conexões então com você obrigado agradeço adorei adorei vamos em frente agradecendo aí ao pessoal essa essa conversa vai estar no YouTube Flávia no acervo do nosso curso e é isso aí muito obrigado pessoal boa tarde a todo mundo o mundo